E nos últimos dias, as ações de combate ao fogo na Amazônia foram intensificadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e também pelo Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais. Está entrando aqui na Vila Samuel, olha aí, pré-fogo, IBAMA, o Exército. O comboio chamou a atenção dos moradores de Candeias do Jamari, município de Rondônia. Vários carros e caminhões equipados passaram pela cidade para combater os focos de incêndios na região. Além do Exército, agentes do ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, foram capacitados para esta força-tarefa. São dois tipos de curso. Um, do curso dos especialistas, que fizemos e capacitamos 120 especialistas, em torno de sete cursos desse ano, para o período de estiagem, o período de seca que se mostra agora nesse período. E também contratamos, fizemos um grande contrato para 3 mil brigadistas, selecionando 1.170 para esse período de estiagem. Foi gasto pelo governo federal 18 milhões nessa preparação para o combate a incêndio florestal. O pré-fogo, vinculado ao IBAMA, também está nesta missão de combate aos incêndios florestais. E o monitoramento da região é em tempo real. Mais da metade das brigadas do pré-fogo, que esse ano são 1.500 pessoas contratadas, mais da metade está na Amazônia Legal. Mas a gente tem o Cerrado também, que é uma área muito importante de queima. Temos o Pantanal, temos a Caatinga e a Mata Atlântica. O coordenador de incêndios do ICMBio lembra que, além das ações do governo, toda a sociedade deve se envolver na prevenção. Neste momento, precisamos de forças federais, estaduais, municipais e da sociedade civil trabalhando integrado para que a gente consiga fazer esse enfrentamento.